e pronto bom boa tarde todo mundo esse daqui é a primeira aula depois da prova né acho que todo mundo já sabe mas não vai ter prova 2 a segunda nota do seminário dos assuntos que eu coloquei já no Google Class mas mesmo assim é importante que vocês sejam esses tópicos aqui porque se algum dia for utilizar na prática se você não saber isso aqui vai fazer uma grande besteira que pode custar muito dinheiro é que eu vou falar é a gente já estudou o modelo de regressão né no contexto de dados de corte transversal quem não lembra o que é corte transversal é basicamente que você tira uma foto dos dados e analisa essa foto que você tem né só que agora tem outro tipo de dados que é bastante comum que são dados de séries temporais a gente vai introduzir de séries temporais dentro do contexto de regressão né e por que que a gente tem que estudar esses temas por separado porque é existem algumas coisinhas que fazem com que todas as propriedades que são válidas no contexto de regressão com dados de corte transversal não seja mais válidas para os seres temporais e principalmente porque seres temporais é muito comum muito mais comum do que você se imagina por exemplo a gente pode estar interessado em alguma análise relacionada com temperatura ou PIB ou índice da bolsa né ou sei lá que analisar alguma coisa da Petrobras ou inflação taxa de desemprego ou por exemplo demanda de produtos né logicamente por exemplo que a venda de ar condicionado é no verão vai ser muito maior do que a venda de ar condicionado no inverno né ou certos produtos certos sei lá certos tipos de coisas é às vezes varia muito de tempo em tempo né então a gente vai estudar esse tipo de dados mas para isso a gente precisa fazer algumas algumas modificações nas hipóteses do modelo e tomar alguns cuidados especiais tá vamos imaginar que Y e Z sejam duas variáveis duas seres temporais tá e para começar a gente vai pegar esses dois tipos de modelos vai chamar modelo estático o primeiro primeiro quadrinho né o modelo estático vai ser quando yt igual a beta 0 mais beta 1 z e t mais o de t né onde o t é o carinha que está indicando o tempo para nós né por exemplo que pode ser hoje tem mais um seria amanhã tem mais dois seria depois da manhã assim vai né mas aqui é uma relação estática porque todo mundo está servendo no mesmo tempo outro tipo de modelos são conhecidos como modelos de desfassagem distribuída finita é parecido ao modelo estático só que dentro do conjunto de variáveis explicativas a gente inclui variáveis com desfassagem vocês vêem que aqui a gente gente além de ter o Z de T a gente tem Z T menos 1 até Z T menos K né e eu não sei porque coloquei essa letra Z que tem até dificuldade para falar mas tudo bem é mas você vê que a diferença de um modelo com outro é que naquele modelo de desfassagem distribuída finita a gente inclui a variável explicativa com desfassagem por exemplo seria seria caçoado imaginar que o preço de alguma coisa hoje vai depender de alguma informação que a gente tem hoje e tem de ontem também por exemplo né então por isso eu acho que em seres temporais às vezes é interessante incluir esses tipos de modelos né no modelo estático a interpretação é completamente a mesma do que a gente já estava acostumado e no modelo de desfassagem distribuída a interpretação muda um pouquinho tem que ter um pouquinho de cuidado mas a gente não vai não vai entrar muito no detalhe disso aí eu vou entrar mais no detalhe de quais são os erros que a gente poderia cometer tá tá bom no modelo de regressão com dados de corte transversal a gente tinha essas seis hipóteses né e as quatro primeiras hipóteses a gente provava que o estimador ele era não viaçado né o estimador linear não viaçado na hipótese 5 a gente mostrava que era o melhor estimador não viaçado né que pode ser seis a gente precisava para fazer diferença estatística né lembrando que a hipótese 6 ela era relaxada quando eu tinha dado muito grande então a hipótese de normalidade a gente relaxar um pouquinho quando tinha muito dado e por um argumento de um pouco de estatística mais avançado a gente chega a demonstrar que as estatísticas t e f por exemplo elas são aproximadamente tem distribuição t e distribuição f só que por exemplo vejam a hipótese 2 né o conjunto de dados quer dizer que isso é um mundo x1 e 1 x1 k a t yn xn1 xnk elas são uma amostra relatória uma amostra relatória que eu disseram aqui que elas são independentes e identicamente distribuídas do modelo populacional que a gente poderia sair pegando qualquer uma tanto faz só que essa ideia é no contexto de seres temporais não faz mais sentido né porque seres temporais e tem toda uma uma cronologia de dados né se eu coloco os dados por exemplo o preço da petrobras das últimas nos últimos quatro dias ele vai ser assim ele vai estar subindo até a quinta e sexta começa a cair segunda caiu até o chão e hoje começa a subir um pouquinho né só que se eu mudar essa estrutura eu não vou conseguir ver esse padrão então em seres temporais eu não posso de jeito nenhum trabalhar com essa suposição de que os dados constituem uma amostra relatória independente e identicamente distribuída porque porque não faz sentido isso né o que eu vou fazer é aproveitar a estrutura cronológica que eu tenho vou incluir isso na modelagem e vou substituir algumas das hipóteses tá geralmente que acontece né a gente não vê na matéria mas quando a gente relaxa alguma suposição o preço que a gente paga que mostrar isso tem muita mais conta chata então a gente vai relaxar umas coisinhas a gente não vai ver a conta mas é basicamente relaxando aquelas coisas a gente consegue provar o mesmo o mesmo que a gente provou para dados de corte de transversão a primeira hipótese que temos em seres temporais é o seguinte né que o modelo é linear a gente tem que trabalhar nessa estrutura linear lembrando que essa linearidade nos parâmetros né e que tanto y quanto x elas não precisam ser as variáveis originais pode ser alguma transformação a definição desses dados como logaritmo ou quadrado né ou raiz quadrada por exemplo a hipótese 2 é novamente que não existe colinaridade prefeita eu só queria dizer que eu não consigo explicar uma das variáveis explicativas com uma combinação linear das outras isso eu não posso fazer a gente já tinha visto que mesmo no x quando você tenta colocar da NA numa delas né porque o programa reconhece que você consegue uma exatamente com a informação da outra aqui a hipótese muda um pouquinho a hipótese 3 né basicamente está falando que a esperança de 1 o tempo ter dado as variáveis explicativas né em todos os tempos é igual a 0 isso vai implicar o que implica que o t ele é não correlacionado com as variáveis explicativas em todos os períodos de tempo né tanto o tempo t como no t menos 1 t menos k t mais k né ou uma elasticidade né que é bem parecida daquele que a gente tinha visto já e é correlação entre 1 t e o s t diferente de s ele é 0 né e essa daí é uma hipótese nova que a gente não precisava de antes por quê? porque tudo era independente né ser independente com relação era 0 mas com relação 0 mas com relação 0 como não implica independente é uma hipótese um pouco mais mais relaxada né e bom a gente tem esse daqui é preferência que são independentes e normal 0 que a gente não resolveu né sobre as hipóteses 1 e 3 a gente vai provar de novo que é a gente mostra aqui no aviaçado sobre as hipóteses 1 e 5 que é o melhor estimador no aviaçado né best linear base de instrumento e sobre a hipóteses 6 pode ser para fazer referência né então como vocês bem muda um pouco as suposições do nosso modelo mas como a gente calcula os estimadores e as propriedades elas continuam sendo as mesmas só que sobre novas suposições assim como no caso de corte transversal que a gente poderia incluir formas funcionais variáveis dame essas coisas em séries temporais a gente também consegue fazer isso tá por exemplo é nesse modelinho aqui né onde prepop é a taxa de emprego em porto rico tá esse mincov é um uma variável que mede a importância do salário mínimo em relação ao salário médio e essa última USGNP é o produto nacional bruto dos Estados Unidos tá praticamente que é eu consigo também incluir transformações né por isso estou colocando aqui os logaritmos só para mostrar que é de novo em séries temporais a gente não necessariamente tem que trabalhar com a variável original né a gente pode trabalhar com variáveis transformadas né então só para dar uma olhada nos dados que estão no pacote né para quem não lembra o que é esse símbolo estranho chama pipe e que ele fala tá falando o seguinte para esse conjunto de dados eu vou selecionar opa eu vou selecionar essas quatro variáveis e eu vou dar uma rápida olhadinha nos dados né é só para mostrar que os dados aqui tem uma sequência temporal né 1950 51 52 53 né e esses dados estão já ordenados seguindo essa estrutura temporal então como de costume também a gente ajusta o modelo de regressão né coloca as variáveis dependentes e independentes e ajustamos o modelo vemos os coeficientes né e temos os temos os valores estimados o desvio padrão do beta chapéu a estatística t e os p valores né na hora de interpretar por exemplo é como ambas as variáveis estão em logaritmo né lembrando aquela tabelinha da do slide da aula 3 né é o aumento de um por cento em mincove implica em média a diminuição de é menos 0.1544 por cento é desse prepop né na outra variável também o aumento de um por cento dessa variável usg np implica em média a diminuição de 0.01 22 por cento né embora não seja estatística mais significativa é só para mostrar como interpreta né tem que manter a mesma a mesma a mesma ideia né agora variáveis elas são também incluídas é quando a gente trabalha com seres temporais tá mas nesse caso elas são utilizados para dividir períodos de tempo por que por que a gente quer isso porque por exemplo a dinâmica de um de uma série temporal né poderia ter mudado é drasticamente num período no outro por exemplo vamos supor que as lojas americanas estão interessados em volume de venda né online logicamente que depois do 12 de de março do ano passado né aconteceu uma coisa com com as vendas online né então a gente não considerar isso daí é vai fazer perder muita informação logicamente que colocar uma variável dame por exemplo que seja 1 a partir do 12 de março pra cá né e se é o caso contrário vai ajudar na modelagem porque nos dá uma informação interessante outro caso onde uma variável dame importante por exemplo posicionamento político na presidência por exemplo períodos que a gente viveu um governo de direita né poderia ser 1 e períodos que a gente viveu um em posicionamento político de esquerda né que poderia ser 1 por quê porque isso poderia ter influência em alguma variável de interesse período Covid né como já falei né antes do Covid depois do Covid né antes e depois do 11 de setembro 2001 né que foi o ataque terrorista dos Estados Unidos né muita coisa deve ter mudado em alguns em alguns negócios né é antes e depois de terminar a política na empresa né por exemplo vamos por que vocês trabalham na área de sei lá vamos por RH né e a empresa é uma empresa muito tradicional e e falam olha a partir do mês que vem a gente vai ter uma pegada mais startup né quer dizer o pessoal que estava acostumado eles trabalhar de caminheta social e calça agora pode ir de bambu de chinelo né se tem flexibilidade do horário e tudo mais né provavelmente isso poderia ser que ao longo do tempo o caso tem um impacto por exemplo sei lá como a pessoa avalia a empresa como as melhores empresas para trabalhar né sei lá antes e depois de uma determinada política pública e acho que vocês entenderam a ideia né a gente vai incluir variáveis dummy o exame para diferenciar períodos de tempo é recessão sei lá acho que ela não achou e tem aquele zero açúcar lá eu acho que a Belinda tá comigo afinal ligado é então breve exame nos ajudam a isolar períodos que possam ser sistematicamente diferentes né um dos outros e vocês vão ver que em séries temporais ajuda bastante por exemplo temos esse modelinho aqui onde GFR é a taxa geral de fertilidade que ela é medida de crianças nascidas a cada mil mulheres em idade fértil no ano T PE PE é a taxa de dedução de impostos lá no T WW2 é uma variável dummy que é 1 no tempo que os Estados Unidos estiveram envolvidos na segunda guerra isso é o caso contrário e aquela PEU ele é outra dummy que é 1 desde 1963 pra frente né porque essa data porque essa data foi a data que a pílula anticoncepcional foi foi introducida logicamente que na taxa de fertilidade faz sentido incluir essa variável né analisar a dinâmica que que era antes da pílula e depois da pílula é uma coisa também analisar a dinâmica antes e depois da guerra é outra coisa hoje em dia diríamos também por exemplo antes e depois da covid é outra coisa né talvez talvez não sei talvez pessoas que resolveram ter mais filhos né por causa da pandemia pessoas que resolveram não ter filhos não sei mas faz sentido incluir esse tipo de variáveis então vamos lá incluímos no modelinho a gente roda e pronto por exemplo na segunda guerra né o modelo está falando aqui que em média a gente teve 24 nascimentos menos a cada mil mulheres né é um é segunda guerra então durante a segunda guerra as pessoas tinham 24 e crianças menos cada mil mulheres após a inclusão da pílula o número de nascimentos por cada mil mulheres por cada mil mulheres diminuiu em quase 32 pessoas 32 nascimentos o que faz sentido também né e esse PE é é aí que sempre interpreta de um em um né mas aqui para que fique um número bonitinho é o aumento de 12 dólares em PE não lembro de que é é implica no aumento em média de aqui vamos explicar doce por esse valor sim ou esse beta né e quase um nascimento a cada mil mulheres então vocês veem que que as variáveis dano elas fazem muito sentido e ajudam na interpretação que ajudam a descobrir é algumas hipóteses que a gente tem né por exemplo não sei se vocês compram pela internet é mas uma coisa que eu percebi que por exemplo o preço dos livros pela internet na época da pandemia ficou muito mais caro do que antes da pandemia bom se você está trabalhando com isso aí você poderia criar um modelinho colocando pré-Covid e durante o pós-Covid e ver que depois da pandemia as pessoas o preço aumentou e talvez sei lá o volume de vendas não caiu tantas coisas que você poderia estar interessado em descobrir ou sei lá o número de tarefas finalizadas por um funcionário desde que começou o home office ou comparado com quando eu trabalhava na empresa para ver se o cara produz mais ou produz menos essas coisas então por exemplo no modelo anterior que era esse aqui era o modelo estático mas a gente também poderia estar interessado em incluir alguma defassagem então vamos incluir a defassagem dessa variável PE que eu lembro que é taxa de dedução de impostos né a gente poderia estar interessado aqui teve um errinho que deveria ser T-1 e T-2 tá então eu vou incluir as variáveis PE que é ter assim o 1 e um é defassado um tempo atrás e PE ter assim o 2 e um defassado dois tempos atrás tá eu rodo o modelinho tem os parâmetros e tudo mais né e aí vocês vão observar os p-valores que os três p-valores relacionados com PE eles são grandes Quer dizer, a gente está nada ajeitando o H0, de que eles são 0. Mas é aí onde a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? A gente pode confiar nas estatísticas tênis, os p-valores? Será que a gente pode? Será que a gente não pode? Vamos ver, então. A gente, acho que essa questão, esse VIF até caiu na prova, a gente faz o VIF, o fator de inflação de variância no modelo, para ver se a gente suspeita de multiculinaridade. E olha só, PE, PE com uma defassagem e PE com duas defassagens, elas têm valores grandes, o que está indicando que temos uma possível multiculinaridade. Então, na presença de multiculinaridade, a gente não pode confiar nas estatísticas tênis, né? É um pouquinho melhor confiar nas estatísticas f. Então, a gente vai fazer um teste F, né? Onde essas três variáveis são 0, vezes H1, isso não é verdade. Então, a gente... Quando o modelinho compara com o valor de estatística F com o quantil da F, cai na região cinza, nesse sentido, vocês lembram nas primeiras fases na região cinza, na região de rejeição, né? Então, a gente fala que pelo menos um dos betas, ele é diferente de 0. Mas nós sabemos qual. Então, vamos testar se esses dois são 0. Se as duas defassagens são 0. Só que para testar, vejam uma coisa, né? Estão selecionando essas três variáveis aqui para mostrar que, logicamente, como PE trazinho 1 e PE trazinho 2 são defassadas, elas vão ter observações como NA, né? Então, se eu comparo, por exemplo, na hora de comparar os modelos aqui, modelo I de restrito e eje de restrito, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro na hora de fazer o teste de T. Por quê? Porque não tem o mesmo número de observações. Então, o que eu preciso fazer, eu coloquei aqui que dará erro, né? E vocês podem até testar quando vocês estiverem estudando. O que a gente precisa fazer, primeiro, pegar um filtro, né? Como se estivesse fazendo um filtro no Excel, e construir um banco de dados sem essas observações faltantes. Então, eu vou tirar um novo conjunto de dados que se chama Fertil. E, simplesmente, eu vou tirar os NA, né? NA.mit, ele vai tirar os NA. E vejam aqui como fica tudo bonitinho, né? Não tem NA. Só que antes eu tinha 72 observações, né? Agora eu tenho 70. E, bom, aplico o modelinho, né? Vou ver a estatística F. O P-valor é 0.948. Então, nós rejeitamos H0 e os betas associados às variáveis com defassagem, elas são, a gente fala que são 0, né? Então, nesse caso, não fazia muito sentido incluir uma variável com defassagem. Mas, poderia ter feito sentido, né? A gente ainda sabia. Outra coisa que é bem comum, quando a gente trabalha com dados serem temporais, é, por exemplo, tendência e sacionalidade. Intuitivamente, eu sei que vocês já sabem o que é tendência e sacionalidade, né? Mas elas são duas características bem presentes nas serem temporais. E a tendência é uma componente a longo prazo, né? Que ela realmente vai ser modelada por uma função polinomial, né? Ela vai falar se está subindo ou está caindo, por exemplo. Se você vê, sei lá, se você vê preços de ações, por exemplo, você vai ver que tem uma tendência de subida, geralmente, né? E sacionalidade são oscilações que se repetem em curtos períodos de tempo. Poderia ser, por exemplo, semanal, mensal, trimestral, quatrimestral, né? Geralmente é fácil identificar dependendo do negócio, né? Porque passagens aéreas se vendem muito mais, né? No mês de dezembro, na época de Natal, do que em outros meses, né? Que é, de fato, esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, são passagens aéreas, tá? De uma aerolínea. Você vê que tem um padrão sancional que se repete, né? Que é, tá bem próximo do que é final do ano. E você vê uma tendência também, que ela é crescente. Então, assim como essa série temporal, tem muitas outras séries temporais que têm, pelo menos, algumas dessas características e é importante que a gente considere elas na modelagem. Ignorar o fato, por exemplo, que existe tendência pode nos levar a um erro bem grande, tá? Que é conhecido como um resultado espúrio, uma regressão espúria, né? Que a gente vai falar que tem uma relação, quando na verdade não tem, né? Que, na verdade, tudo foi influenciado por uma tendência de duas séries temporais, né? Não ser enganado, fazendo pensar que existe uma relação que a gente consegue explicar, quando na verdade não consegue nada, né? E isso, por geral, é que quadrados bem próximos de um, tá? Vai fazer acreditar que você é o cara da modelagem, que você sabe modelar tudo. Vai falar, nossa, só o cara, tive um erro quadrado perto de um, né? Ou vai fazer que alguns betas apareçam, ser significativos, quando na verdade não são, né? Então, a gente tem que procurar um jeito de contornar esse problema. E o jeito de contornar esse problema, de remover essa tendência, incluir uma componente de tendência temporal. E o que é que é essa tendência temporal? São esses exemplos aqui, por exemplo, né? Uma tendência linear, que seria o primeiro exemplo. Ou uma tendência quadrática. Ou uma cúbica. Ou uma exponencial. Geralmente, esse tipo de tendência nos ajuda a capturar essa... Esse tipo de tendência temporal, né? Nos ajuda a capturar a tendência dos nossos dados, né? E, de alguma forma, ela vai atuar como se estivesse removendo a tendência do ser original. Tá? Só lembrando que incluir seres com tendência, elas não violam nenhuma das hipóteses do modelo, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque incluir tendência pode enganar a gente. E vai cair no famoso caso de regressão espúria. Então, incluir uma tendência temporal vai eliminar o problema. E vamos ver agora como é que a gente faz isso. A gente tinha trabalhado com esse exemplinho, né? era a taxa de fertilidade, né? As duas dames, que era a Segunda Guerra e a tradução da pílula anticoncepcional. E esse PE era... Não lembro, mas era uma variável, acho que macroeconômica. Tá? A gente tinha modelado isso aí. Mas olha como está o gráfico da taxa de fertilidade dessa PE. Chega um ponto que os dois crescem aqui e depois os dois caem, né? será que eles estão influenciando essas tendências locais estão influenciando no nosso modelo? Pode ser que sim. Então, vamos incluir uma tendência temporal, né? Uma variável T aqui. Então, veja que nosso T é significativo, tá? E nosso modelo tem um recuadrado ainda maior, né? O anterior da 0.45. Temos uma melhoradinha. A variável Dami da Segunda Guerra que eu disse aqui em média tínhamos 35 nascimentos a menos, né? Só que essa variável da minha pílula ela é positiva, né? E não é significativa. Então, na minha cabeça, né? Depois que fui incluída a pílula anticoncepcional não faz sentido nem ser positivo nem ser não significativo, né? Por que será que é isso? Nós vamos incluir outra tendência, uma tendência quadrática. Veja que começa a melhorar o modelo. E agora sim, a pílula ela tem um efeito negativo. Só que eu peguei o valor dela ela está 0.11, né? Ela está quase na bordinha do 0.10 que se considera o nível de significado de 10%. Mas pelo menos o sinal do beta faz mais sentido para a gente, né? E tanto T quanto T quadrado, né? As tendências temporais elas são significativas no nosso modelo. Mas a gente poderia incluir um T cubo. E nesse T cubo vejam como todas as variáveis são significativas e tanto o sinal do dame da guerra da segunda guerra quanto da pílula fazem sentido agora, né? Mas aí alguém poderia falar pô sou cúbico já que estamos no 3 vamos para o 4 vamos para o 4 você poderia incluir uma tendência a 4 só que nesse caso dá não significativa então eu pararia por exemplo aqui na 3 e como você vai ver isso nesse gráfico aqui você vê que não tem cara de ser uma uma quadrática tem mais cara talvez ser um tipo de cúbica que sobe depois desce de novo então talvez isso seja interessante então o que a gente está fazendo no fundo no fundo a gente está removendo a tendência das séries originais tá? e para para ilustrar isso vamos fazer o seguinte nosso modelo ORG é o modelo original tá? né? que está incluindo uma tendência linear essas três aqui o que que eu vou fazer? eu vou pegar cada uma das variáveis aqui e eu vou fazer a regressão apenas com a tendência então intuitivamente a gente está fazendo o que? a gente está tirando a tendência delas né? quando pegaram as residuais a gente está pegando as residuais né? o que sobrou depois de cumprir essa tendência e com essas variáveis incluídas aqui a gente vai fazer uma regressão né? então vamos pensar nessas três variáveis aqui com o número dois no final como as variáveis que já tem a tendência removida né? porque são residuais daquela regressão contendente tá? e vamos ver que esses betas obtidos na equação um beta um e beta dois vão ser os mesmos betas que nasceram original né? é só colocando esse modelo alto ser um modelo auxiliar com as variáveis removidas da tendência né? vejam que o PE e o PIL aqui são igualzinhas né? por quê? porque no fundo quando a gente inclui esse T na modelagem do modelo original a gente está de alguma forma retirando a tendência e modelando como se nós tivéssemos mais tendência mas é importante incluir a tendência certa por isso que no anterior a gente foi testando linear quadrática cúbica não sei como que fala quarta mas isso aí a gente viu que aparentemente a cúbica estava funcionando bem mas vamos ver se isso é bem verdade então como saber se incluir uma tendência temporal no modelo ou não você está com um problema na mão está trabalhando e tem que analisar e dar uma resposta para alguém como saber se tenho que incluir o T o T quadrado o T curva alguma coisa dessas no modelo se alguma variável quando você explota quando você faz o gráfico dessa variável ela apresenta algum tipo de tendência então incluir T ou T quadrado ou T cuba é uma boa ideia ele vai te ajudar se quando a gente inclui a tendência temporal esse beta associado ao termo de tendência temporal for estatisticamente significativo e ainda por cima os resultados mudam de forma substancial tá isso vai falar que olha você deveria incluir sem tendência você tem que desconfiar bastante daqueles modelos que você fez sem tendência então por que? porque se a tendência não for incluída vamos supor que a gente fake significativa muda a gente fala quer dizer tô nem aí com a tendência vou dizer assim a gente estamos tindo uma variável importante nesse caso que é a tendência e além disso a gente pode encontrar relações que não são verdadeiras tá e outro ponto que é importante em seres temporais é que os erros quadrados que a gente tem acostumado a ver são bem enganosos quando a gente trabalha com seres temporais eu plotei anterior só pra ter uma ideia mas na vida real eles são bem enganosos então a gente precisa dar uma ajustadinha neles tem um artigo do autor do livro texto quem quiser eu posso mandar mandei um e-mail tenho ele que ele que ele explica por que é necessário mesmo fazer alguns ajustes no quadrado tá mas tem uma ajuste é bem simples e basicamente você vai pegar a sua variável dependente e vai fazer uma regressão dela sobre a sua tendência e o r quadrado que você vai utilizar é quando você trabalha com essa variável com esse residual que é removida da tendência então a gente poderia por exemplo nos modelos que a gente calculou antes esses serão seis quadrados ajustados subindo menos o quarto que não tinha melhorado em nada mas quando a gente pega a variável tira efeito da tendência vamos tirar da tendência linear da quadrática da cúbica da potência 4 e faz a regressão desse cara sem tendência quando aquelas outras variáveis vemos que o r quadrado muda talvez a melhor não seja o 3 seja o 2 professor isso daí é muito técnico preciso lembrar disso na real não muito o que você precisa saber mesmo é que o r quadrado padrão que te dá a saída do computador você não deve confiar 100% nele não porque ele está sendo bastante influenciado pela tendência que você tem que cuidar com cuidado se você quiser depois você pode ver uma correção bonitinha que nem aquela que eu estou apresentando aqui mas o que tem que ficar na tua cabeça é que quando você trabalha análise de regressão os seres temporais que tem tendência ou seja quadrado seja quadrado ajustado você tem que olhar para eles com certo cuidado e não pode confiar 100% nele outro ponto que é importante é sacionalidade como vimos no exemplo por exemplo o número de passageiros numa aerolínea venda de um determinado produto temperatura essas serias todas elas têm um padrão que se repete de tempo em tempo pessoas que viajam mais determinada época do ano na época de férias por exemplo pessoas que usam o metrô talvez na época tirando o covid na época de julho que é férias pelo menos na universidade na escola teve que ter uma diminuição o número de passageiros do metrô número de corridas no Uber por exemplo talvez datas festivas tem mais corridas do que em outras datas tem várias variáveis serias temporais que incluir tendência faz sentido e como que a gente vai incluir essa tendência a gente vai incluir essa tendência em forma de variáveis danos por exemplo se estávamos com dados mensais a gente vai incluir 11 variáveis danos lembre-se que sempre o número de categorias é menor de 1 dados mensais vamos pensar que temos 12 categorias 12 meses então a gente só inclui 11 danos se tivermos dados trimestrais a gente vai ter 4 trimestres então vamos incluir 3 variáveis danos se tivermos dados 4 trimestrais a gente vai ter 2 variáveis danos e cada variável vai corresponder a um mês a um trimestre a pior coisa mesmo lembrando que sempre vai precisar assim como no caso de corda transversal você identificar qual que é o grupo base para interpretar então por exemplo temos esse modelinho aqui número de desempregados o log número de desempregados e essa essa é uma dame né que isso daqui é um conjunto de dados de número de desempregados em algumas cidades e uma dessa cidade seria a cidade de Anderson tá e essa essa dame indicando o período que nessa cidade teve uma zona empresarial tá logicamente que você teve uma zona empresarial nessa cidade provavelmente gerou mais emprego e tudo mais e estamos incluindo uma estrutura temporal aqui a gente roda o modelinho vê os parâmetros tudo bonitinho e agora vamos incluir variáveis dames para capturar o efeito racional delas é incluir dame como um fator na próxima eu vou mostrar como daqui a pouco eu mostro como que eu fiz isso tá e e automaticamente eu tenho aqui 11 dames algumas delas não significativas mas algumas delas são significativas aqui no final por exemplo outubro setembro que é janeiro fevereiro são significativas né então alguns casos incluir essa informação pode nos ajudar bastante na hora de fazer a modelagem só para concluir no contexto de seres temporais a gente pode incluir sim no contexto de regressão a gente pode incluir sim seres temporais só que a gente tem que ter muito cuidado com a tendência que pode nos levar a resultados indesejados resultados confusos a gente quando tem tendência tem que incluir uma tendência temporal no modelo a gente tem que colocar T T quadrado T cubo alguma coisa dessas dentro do conjunto de variáveis aplicativas a gente pode incluir efeitos racional como variáveis dummy no modelo e bom detetar tendências racionalidade às vezes não é tão simples assim logicamente que no exemplo de passageiros ficou bem claro mas se vocês precisarem algum dia existe uma forma no R que esse comando decompose aqui que você coloca os dados e ele vai fazer uma conta lá ele vai te plotar a ser observado original que é essa primeira aqui a tendência dela a sacionalidade dela e o ruído a parte relatória isso vai te ajudar pra quê? pra você saber se tem uma tendência pra ele ficar chutando sabe T, T quadrado T cubo você vai ver aqui melhor por exemplo aqui é pra ter última reta eu colocaria um T então isso vai te ajudar e pelo menos pra não ficar chutando assim pra qualquer lugar pra não ter uma ideia de por onde começar a sua análise de dados e temos trabalhando tudo isso de seres temporais sobre essas seis hipóteses tá são um pouquinho diferentes só que na prática na prática algumas dessas hipóteses podem ser um pouquinho reais em especial a três e a cinco tá são bem difíceis dessa condição na prática a gente vai ver um pouquinho na próxima aula a gente vai ver que em amostras grandes a gente consegue dar algumas substituir a hipótese de três e a cinco por algumas um pouco mais realistas tá e que vão também ajudar a manter algumas boas propriedades do modelo e tudo isso está no capítulo 10 do nosso livro texto ele fala algumas coisas só mais que eu não achei interessantes mas basicamente a moral de história é que você pode incluir seres temporais quando você aprende de regressão mas tem que ter alguns cuidados aí na hora da da modelagem deixa eu parar aqui